E a Fernanda estava incentivando a Pitel, que estava começando a ficar desanimada com o jogo. Na cabeça da Pitel, Davi, Alane, Bia e Matheus são os grandes favoritos do Big Brother Brasil. E isso já está bem nítido na cabeça de todos lá da casa. E a Fernanda não quer acreditar que o BBB já tem um favorito devido aos conselhos de Rodriguinho, que falou que o jogo só termina quando ela sai por aquela porta. Então ela está se agarrando nisso e está indo conforme a música do jogo, permanecendo e vivendo. Ela quer acreditar que não tem favorito no programa e ela pode ser uma das grandes adversárias para fazer frente ao Davi para levar o grande prêmio do programa. Deixe aqui abaixo nos comentários se vocês acham que a Fernanda pode disputar o prêmio com o Davi. E se você gostou do vídeo já vai deixando aquele like, se inscreva e também ative o sino das notificações que daqui a pouco tem mais vídeos aqui no canal de tudo que rola lá no Big Brother Brasil para vocês. Então se você não é um inscrito, corre e se inscreva que a gente solta o vídeo a todo momento aqui no canal para vocês. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.